Olá, bem-vindos às Organizações Astrológicas para o mês de dezembro de 2014 para o segundo mês. Está-nos a encerrar este ciclo. Eu comecei este projeto há cerca de um ano atrás e, portanto, parece-me adequado nesta altura agradecer-vos a todos, a vossa paciência, por todos os problemas técnicos que foram surgindo e que ainda este mês surgiram com este vídeo que ficou perdido e que está, portanto, agora a ser feito. Quero-vos agradecer a vossa presença, a vossa amabilidade e gentileza ao comentarem, partilharem, gostarem, subscreverem neste canal. E este mês, este ano de 2014 foi um ano intenso, foi um ano cheio de acontecimentos. Sentimos todos isso, quer pessoalmente, quer observando os acontecimentos à nossa volta. E este mês de dezembro traz novamente um dos aspectos que marcou mais este ano, que foi a Grande Curruz Cardinal em Abril. E este mês retoma, então, um destes aspectos que é a quadratura entre Plutão em Capricórnio e Urano em Carneiro, levando a que todos estes temas sociais, principalmente, embora isto possa ser mutado cada um de nós na nossa vida, mas estas duas forças sociais, transpessoais, estão, então, em conflito mais uma vez este mês. Mas vamos começar no início do mês e ver como podemos aproveitar melhor o último mês do ano, onde estão os aspectos de apoio para podermos, então, fazer deste mês um mês mais feliz. Temos, então, que o mês começa com o Sol, Mercúrio e Vênus num signo de Sagitário, o que para o vosso signo, pois, significa que esta energia está vocacionada, está dirigida para a vossa imagem pública. É, então, excelente para comunicarem, receberem gratificações nesta área de, que é mais visível do mapa e que, para quem já trabalha, digamos assim, está habitualmente relacionada com a profissão, mas que, de alguma maneira, é mais que isso, é a nossa marca no mundo. E este mês, então, até ao dia 22 em Portugal, quando o Sol ingressar no signo de Capricórnio, é por aqui que a energia está mais presente e é permitido-vos obter mais resultados. Logo no dia 4, Vênus, que se encontra em Dão Comúdo, acabei de dizer, posicionada nesta área, na casa 10, faz um excelente aspecto, o melhor possível. Júpiter, que é o planeta da sorte, da expansão, da confiança, na vossa área do trabalho, do dia-a-dia. Então, mais uma vez, podemos perceber que este é o mês importante para estes aspectos de trabalho, de carreira, de eficiência, de produtividade. Logo no dia 5, temos uma primeira mudança de signo do mês e desta vez é Marte, o regente de carneiro, o regente de ação, que transita para o signo de aquário, ingressando numa área de vida, no vosso caso, mais introspectiva, mas principalmente porque peixe é um signo muito relacionado com temas humanitários, com solidariedade. Esta é então uma altura em que este tipo de ação, de colocarem as vossas ações, Marte, ao serviço dos outros, aquário, e de uma forma muito empática, muito envolvente, dado que isto se encontra na vossa Casa 12. Marte na Casa 12 não é um posicionamento por si mesmo muito fácil, porque Marte é a ação e então a Casa 12 não é uma ação efetiva, real, concreta. Pode ser muito bem resolvido através das ações humanitárias e dado que nós vamos... Então, mês de dezembro é o mês de Natal, é o mês em que se faz mais este apelo aos atos de solidariedade. Este pode ser um apelo muito sentido por vocês este ano. No dia 8, Júpiter, que está colocado na vossa casa 6, na casa do dia-a-dia do trabalho, vai entrar em movimento de retróca. Isto quer dizer que muitos dos aspectos expansivos que têm sentido nos últimos tempos, que são trazidos por, ou são da responsabilidade deste Júpiter, em Leão, na vossa casa do trabalho, vão necessitar, vão propor, vão surgir propostas para que possam retificar, talvez sintam maior necessidade de voltar a estudar, de alguma maneira, qualquer processo que vos ajude a ficarem mais eficientes, mais eficazes no vosso diáter. Continuamos então com o calendário e temos que, no dia 10, Vênus, que estava então na vossa casa mais visível, na casa 10, em Sagittário, vai mudar de signo e vai ingressar em Capricórnio, na vossa casa dos projetos de parceria, na casa dos amigos. E logo de seguida, no dia 17, é Mercúrio que se junta a esta energia em Capricórnio. Vamos a sentir uma maior necessidade de conseguir que os vossos projetos de parceria, os vossos processos, processos e projetos em conjunto com os outros, precisem de ganhar agora uma consistência maior, fundamentos. Muitas vezes temos sonhos, gostaríamos de nos desenvolvermos numa determinada ação no coletivo, pertencer a algum tipo de associação, fazer parte de algum projeto relacionado com justiça social, por exemplo. Nesta altura, com estes dois planetas em Capricórnio, sendo que depois ela só se junta a Mercúrio e a Vênus, talvez sintam uma maior necessidade de participar, de dar o vosso contributo para algo que possa beneficiar o coletivo. Ainda referente a Vênus em Capricórnio, ela no dia 21 vai chegar próximo de Plutão. Então, esta proposta de Vênus em Capricórnio vai ficar mais forte, sendo que, como sabem, Plutão está em Capricórnio já há muito tempo e vai continuar a estar nestes processos em que os planetas lentes passam por lá, de alguma forma reforçam a mensagem deste Plutão em Capricórnio na vossa Casa Onze. E é exatamente este Plutão na vossa Casa Onze, que vai fazer a tal quadratura a Urano, que se encontra colocado na vossa Casa 2. E aqui, esta quadratura vai dizer respeito à dificuldade que vão sentirem criar alicerces financeiros, materiais, para estes vossos projetos do futuro. Relativamente a Urano, uma das notícias do mês de dezembro também lhe diz respeito, e é que ele vai abandonar o movimento retrógrado. Portanto, um pouco ao contrário, enquanto Júpiter no dia 8 entra no movimento retrógrado. Ou seja, a energia vai voltar a refazer algumas das propostas feitas. Agora, a Urano direto vai facilitar, vai permitir que, caso tenham conseguido, com o propósito de aprender, alguma coisa relativamente a esta instabilidade que têm sofrido relativamente aos valores materiais. Então, agora, o Urano direto vai tornar tudo isto mais fácil. Ainda no dia 21, mas para o horário de Brasília, às 23 e 36, temos a Lua Nova, no mês de dezembro, que ocorre no grau zero de Capricórnio. E esta Lua Nova, para Portugal continental, vai acontecer só no dia 22 ao 1 e 36. Curiosamente, então, temos, como sabem, a Lua Nova é o encontro entre o Sol e a Lua, no mesmo sítio, e mais uma vez este ano, pela terceira vez consecutiva, ela ocorre no grau zero. Isto, de alguma maneira, parece-me que reforça a tónica da Lua Nova, que é esta questão de, a primeira vez, o primeiro impulso. E, no vosso caso, ela vai ocorrer, então, na vossa casa onze, que é a casa, como já disse atrás, a casa que está normalmente associada à nossa ligação com o grupo. Portanto, inclui as nossas amizades, a nossa relação com um tema quase inevitável, que é este, da informática e das redes sociais. É a casa dos nossos sonhos de futuro. Portanto, é uma excelente Lua Nova, para aproveitar e não deixam de ir fazer. No dia 24, mesmo a tempo de Natal, dá-se o último acontecimento marcante deste 1º de Dezembro, e é a mudança de signo do planeta Saturno. Saturno nos teve, faz ciclos habitualmente, tantos, dois anos e meio em cada signo, e agora, sendo que ele depois, em 2015, ainda lá voltará, vai deixar escorpiando na vossa casa nove, onde vos tem estado a pedir um trabalho de Saturnino, portanto, de estruturação, de credibilidade, de viabilidade para os vossos valores de vida. E vai estar na vossa casa dez. Se relembrarem o início da conversa de hoje, a casa dez tem a ver, então, com a nossa marca no mundo, e com Saturno lá. E Saturno está naturalmente bem colocado na dez. É onde a sua presença é mais natural, porque ele está normalmente, ou naturalmente, associada à casa dez, à casa do Capricórnio, à casa dessa marca. Vamos achar num mundo. Então, vamos iniciar aqui, um período de cerca de dois anos e meio em que Saturno nos vai pedir uma maior exigência, uma maior disciplina nesta área de vida. Termino então desejando-vos um feliz mês de Dezembro, um feliz Natal, obviamente, uma excelente entrada em 2015. Antes de realmente terminar, volto a agradecer-vos a vossa presença, a vossa generosidade em se monterem desse lado e conto em 2015. Obrigada e até já.